Fala que as vezes sofreu, não é pessoal, é só o efeito das vias Gata me desculpa, mas eu gosto da bagunça Que parece a minha cama, mas é minha vida Sei o vólo que tem uma vida tranquila Mas essa rotina é o lado da população Esse bicho é de batida Tipo o barco que chega e ataca Big Mark que te ataca Se faltar a vibe, com as minhas rimas nós resgata Porque independente de rimar o beat A vibe não se tem, a vibe se transmite Então faço minha parte pra recuperar Tudo que eu cheguei errado, eu vou chegar pra consertar Menos você, que agora desce do Ralf Não vou ser o concerto da Félix, vou ser o Detona Ralf Só soco na sua cara pra te desmontar E depois te colocar lá no seu lugar Que eu nem sei onde é, mas eu vou te dar um pé E talvez depois disso você comece a procurar Não tô nessa aí, uma prepotência não Mas o ataque é cheio de autoafirmação Qual é sua brisa? Perguntou qual é o meu lugar É o solo sagrado que cê pisa Rimando cê ficar no campo Cê é o Detona Ralf Primeiro desarma esse meio campo Cê entendeu qual é a parada aqui vigão Cê sabe que agora eu transmito informação Eu falei de Ralf, pra você faltar hormônio Você é o benenete contra o próprio patrimônio Essa aqui é a fita, aqui é o amigão Falou várias fitas aqui na supervisação Porque rimando eu sou eleito Eu sou o menino torto Que manda o papo perfeito Tudo que nasce torto se endireita Menos os filha da puta que nascem na direita E aí família, por área de rimas Faz barulho pra quem gostou mais das rimas do Big e Mike Diferentemente, menos pra quem gostou das rimas de Neris Vocês Neris 1x0 e tudo que vai Volta! Vime mais alto se puder Pra ajudar a plateia Não, é? Pode falar, pode falar Não, demorou, tá falando Não importa, você pode falar de qualidade E aí família, 10 a barca Vime mais, rapaziada Todos, todas, todas Todo mundo quer ouvir Falou! 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 Ei Rami, para o beat Bata esses caras no trap Parou, parou! E aí família, na moral, que desanimada é essa, mano? É a segunda fase, mano Primeira fase geral tá no ânimo Eu sei que dá uma desanimada, pá, dá um cansaço Mas vamos ajudar os caras, parça Levanta a mão, família Só tu bichinha, família Aê, sem maldade Levanta a mão, família Sem maldade, sem maldade Quem não vim na vibe apoia a 17, certo? Então vem na vibe geral, pá Quem não levanta a mão vai ser vítima da família do Big Ouai, 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 ouai Se tu e a essa cultura como eu amo essa cultura Grita hiper! GOPE! champion, bro! Se tu e a essa cultura de improvisação Marulhos é o Calderão Marulhos é o Caldeirão Você sabe que eu faço rima de improvisação Ele falou, se ama cultura, você levanta a mão Ô amigão, ama cultura e acupuntura Que eu rimo e eu sou inteligente Hoje você vai tomar um tiro Porque eu vim com muita bala no pente Eu tô com bala na agulha Se liga que eu vou te falar Porque eu a parada agora bigão Eu vou te explicar, eu peço calma Eu peço calma A vibe se transmite com a mão Mas a paixão você se transmite com a alma São vibrações entre corpos Sabe que você tá ligado, improvisado Me tido, aluado Mas eu desse jeito você decepciona Gritando, cuspindo na minha cara Não me joga a vibe, só me joga a corona Dessa forma Como eu tenho um distanciamento Mas foi só uma mula Não leva pro coração porque esse bagulho é de dentro Eu sei que a vibe a gente busca Se transmite, é necessário na batalha Por isso que eu faço meu papel sempre E o papel não é de canalha Eu não dou falha Por isso que agora você vai tomar o seu arrombado Patrimônio do Benedetto, não Eu acabo com o seu patrimônio acumulado Que é decorado Homem é na hora e você não tem Eu sei que você se esforça e tá nesse corre igualzinho a mim Para mandar bem Você falou sobre as visações entre os corpos Com certeza, disso eu sei Então viva junto com todos os corpos dos outros MC Que na roda eu matei Terceiro! 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 E que mais que começa nesta mina? E quem que é terceiro out? Grito o que? Terceiro! 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 Ter Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPLE! Sempre fala de bala eu pulo na bala dos amigos contra os meus oponentes E sempre me oponho aquele se comprimi e sonho Que se coloca aqui na minha frente Você vem todo fraco falando que você tem bala no pente Mas sua vivência de computador No máximo que você tem é as balas no pente Não, não tenho um amigão Sabe que eu sou verdadeiro Você veio falando que você pulava na bala pelos seus parceiros Olha o que aconteceu Eu te explico, MC O cara que eu pulei na bala Apontou o fuzil pra mim Apontou o fuzil pra mim, então reveja as amizades Se tem caco, você tá do seu lado É de verdade Ninguém tem placa de aviso Isso aí não é brincadeira Mas morreu pro falso amigo Então você tomou besteira Não tomei besteira não Sabe você se fodeu Se eu fui enganado ou errado Não sou eu Amigo Eu rime, seja bebe Quem me traiu que se foda Tô dormindo com pensamento leve Eu não tô falando que você tá errado Isso aí eu não falei nem um pouco Só tô falando que você tá alegando a inocência pra um mundo louco E eu sinto muito, mano O bagulho não é que eu sinto orgulho Mas é que eu tô acordado na vivência E eu nunca que vou dormir no barulho Eu também nunca vou dormir no barulho Se liga na tuta que eu vou adiante Sabe que eu vou rimando porque a pisada é de elefante Bigão, você é bom, mas não é o bastante Como que não dorme no barulho? Na tavela tem rasante Na favela tem rasante E eu torço pra não ser O barulho do estúdio que eu gasto no PC O barulho que eu não quero escutar E os vizinhos ainda falam que os meus sonhos é o pior a barulhar É, uma vez eu fui no estúdio Pode crer Os moleque falou Ah, gordão, cê vai se foder Por isso eu faço rap noite e dia Hoje manda mensagem na DM Implorando uma parceria Aê, aê, certo O bagulho foi louco Mas foco na votação Aê, por ordem de rimas Quem gosta das rimas de Big Mike Faz muito barulho, certo? O barulho que eu tô vendo é uma das rimas do Neres Foco na votação Gritei alto pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas de Big Mike Barulhos pra quem gostou das rimas de Neres